Vamos mostrar agora o tutorial passo a passo Música amarela No encerramento da introdução No 1 O Lula tá pegando a água 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agora 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8